A CIDADE NO BRASIL Assim que se senta, tira da sua mala os seus lápis, pincéis e um caderno. Pede um café somado. A empregada pergunta, leite ou açúcar? Não, obrigado. Eu normalmente preste atenção sem dar muito na vista. É aí que ela se entrega de corpo e alma ao seu caderno. A escrever ou a pintar, não sei o quê. Entre golos de café, como quem não quer a coisa. Eu vou tentando tirar fotografias dela. Já lá vão alguns meses nisto. E algumas até saem bem. Mas eu preciso de algo mais. Eu preciso daquela fotografia perfeita. Retratos são a minha paixão. Ou costumavam ser. Até ao dia em que deixei de receber chamadas. As propostas de trabalho passaram a ser cada vez mais raras e... O meu emprego tornou-se... Aborrecido. Não conseguia encontrar paixão pela minha arte. Não conseguia encontrar paixão em nada. Foi então que a vi. Eu não sei do que é que estava à espera. Como é que pude acreditar que conseguiria alcançar o que eu desejava por detrás deste mundo secreto. Era um insulto. Sugerir que eu era capaz de capturar a sua beleza do outro lado do café. Se te Legenda por Sônia Ruberti Já há algum tempo que a admiro, secretamente. Gostava de a conhecer, não por detrás da lente, como um objeto de arte, mas como pessoa. É agora ou nunca. Vou ganhar coragem e vou... Merda! 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 Legenda Adriana Zanotto Fotografia perfeita